Bom dia a todos, que a paz de Deus possa estar trabalhando ricamente em seu coração. Quero trazer para vocês algo da Palavra de Deus que nos conta sobre Noé, Noé e sua família. Naquele tempo, Noé construiu uma arca mandada por Deus, houve essa construção, e pessoas da cidade, pessoas zombavam, sorriam e blasfemavam contra Noé, dizendo que ele era Telu, mas aproximou-se o dia e houve um dilúvio, aquela cidade encheu de água, todos morreram, menos Noé e sua família. Estamos vivendo nos dias de hoje dias semelhantes, onde pessoas casam e se dão em casamento. Então é mais ou menos igual os dias de Noé. E também sabemos que nos dias de hoje se aproxima, segundo a Palavra de Deus, a volta de Cristo. Jesus Cristo está voltando, está voltando para levar consigo os que são seu e para julgar toda a terra. E aí, como você está diante de Deus, diante de Cristo? Como você tem se comportado? Como a sua vida está? O que você tem feito para que Jesus Cristo possa estar habitando na sua vida e no seu coração? A Palavra de Deus nos fala, A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração a gente crê para a justiça e com a boca a gente se faz uma confissão que é para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê jamais será confundido. Noé e sua família, naquele grande dia, não foi confundido. Deus os salvou, Deus os livrou da morte. E você, você tem certeza de sua salvação? Ore hoje, peça para que Jesus Cristo entre em seu coração. Peça para que Jesus perdoe seus pecados e salve a sua alma. Igual a Palavra de Deus nos fala, A saber se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus. Há uma necessidade que cada um de nós, um dia, com a nossa própria boca, confesse ao Senhor Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. E que a gente peça perdão pelos nossos pecados. Peça para que Ele entre em nosso coração, perdoe nossos pecados e salve a nossa alma. E aí estaremos nossos pecados perdoados e seremos salvos. E a partir desse momento, o Espírito Santo trabalhará em sua vida para que você mude de vida e tudo se se fazer novo em sua vida. E você terá uma vida nova em Cristo Jesus. Deus abençoe o seu dia. Tenha um bom dia com a paz de Deus.